Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Em uma entrevista após o encontro, o presidente da Confederação disse que, entre outras reivindicações, a entidade quer que o governo libere pelo menos 30 bilhões de reais para a agricultura familiar. Segundo ele, a CONTAG também prestou solidariedade à presidenta por conta do processo de impedimento que ela enfrenta no Congresso Nacional. Aproveitamos essa oportunidade para discutir pontos centrais do Plano Safra e também de outros pontos importantes. Por exemplo, nós pedimos a ela pelo menos 30 bilhões de reais para a agricultura familiar, entre custeio e investimento. Nós pedimos para ela que não aumente taxa de juros para a agricultura familiar. Porque já foi aumentado no ano passado, nós achamos que é possível manter as mesmas taxas de juros. Nós pedimos recurso para todas as linhas, como assistência técnica, como recurso para as compras governamentais, como programa do PAA. Nós também pedimos que no lançamento do Plano Safra, se possível, a presidenta prorogue, e possivelmente tenha que ser, por medida provisória, o CAR, o CAR e o cadastramento ambiental rural que vai vencer no dia 5 de maio. Ela ouviu serenamente todos os nossos pontos centrais e comentou que eles são importantes, mas ela ainda não definiu com a sua área econômica concretamente nenhum ponto. Nós também prestamos muita solidariedade a ela, vocês sabem a posição da CONTAG, nós somos contra o impeachment, achamos que é um golpe pelas razões que são colocadas, não somos só nós, somos milhares de juristas, é um debate na sociedade e ela também repetiu aquilo que vocês já viram ela falar muitas vezes, que ela acha que por essas razões ela tem certeza que é um golpe, que ela vai lutar. Me chamou muito a atenção, a serenidade com que ela estava, estava muito bem, inclusive muito bem-humorada, e ela fez este comentário. A presidenta também se reuniu com o argentino Adolfo Pérez Esquivel, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1980. Ele disse que o encontro foi para manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff contra o processo de impedimento. E foi ao ar, hoje à tarde, a entrevista da presidenta Dilma Rousseff à TV norte-americana CNN. Dilma afirmou que ninguém pode sofrer um processo de impedimento, como ela está sofrendo, por impopularidade e que vai lutar defendendo o princípio democrático. Veja um trecho da entrevista. Eu estou mais triste com uma coisa. Eu estou mais triste porque eu acho que a pior sensação que existe para qualquer ser humano é injustiça. E eu estou sendo vítima de uma grande injustiça, que é esse processo de impeachment. Ninguém pode levar um processo de impeachment por impopularidade, porque a impopularidade é cíclica. Se fosse assim, todos os presidentes ou primeiros ministros da Europa que tiveram taxas de desemprego de 20% teriam de sofrer processos de impeachment, porque também tiveram profundas quedas na popularidade. Eu lutarei para sobreviver não só pelo meu mandato, mas pelo fato de que o que eu estou defendendo é o princípio democrático que rege a vida política brasileira. O processo, quem é que fez o impeachment contra mim? Todos que fizeram impeachment contra mim, os líderes, não estou falando na base que fez, estou falando das lideranças, tem processos de corrupção, tem denúncias de corrupção, principalmente o presidente da Câmara. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Inmetro lançaram nesta quinta-feira aqui em Brasília o oitavo ciclo do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Os automóveis vão passar a ter um selo para classificar a emissão de gases poluentes por meio de letras, como já ocorre com a avaliação do consumo e eficiência do veículo. O programa vai permitir que os consumidores comparem a eficiência energética dos veículos de uma mesma categoria para uma escolha consciente, além de fornecer informações sobre o consumo de combustível dos veículos leves comercializados aqui no Brasil, o que vai gerar economia para o consumidor. O custo final do veículo vai ter um impacto muito grande no bolso do consumidor, por isso que ele procura um carro que seja eficiente economicamente. O veículo compacto A, por exemplo, comparado com o veículo classificado como letra E, por exemplo, ao longo de cinco anos é muito alto, é muito grande. A economia pode chegar a 30% do valor do veículo. Termina nesta sexta-feira o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda. Você já fez a sua? Há dois dias do prazo final, a Receita Federal recebeu cerca de 22 milhões e 500 mil declarações. Até o dia 29 de abril, a Receita espera receber 28 milhões e meio de declarações, mas muita gente prefere deixar a entrega para a última hora. Vou fazer essa semana. Eu gosto de fazer no início para ficar livre dos outros dias, né? Então, no primeiro dia eu já procuro saber, no segundo já estou fazendo, no máximo. Este ano deve declarar Imposto de Renda quem recebeu mais de R$ 28.123,91 no ano de 2015. Quem vendeu bens como imóveis ou carros, comprou ou vendeu ações em bolsa de valores. Era dono de bens acima de R$ 300 mil ou que ganhou mais de R$ 40 mil isentos como indenização trabalhista. Para evitar a inclusão em malha fina, o contribuinte deve estar atento aos valores dos rendimentos declarados. Ter de posse toda a documentação, todas as informações, para que não haja nenhuma inconsistência na Receita Federal. Após o prazo de entrega das declarações, o contribuinte só poderá enviar o documento ao Fisco no primeiro dia útil de maio, já pagando multa por atraso. Está sujeito a uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto apurado, limitado a 20%. O mínimo que o contribuinte vai pagar de multa pela entrega de declaração em atraso é o R$ 165,74. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades também nas rádios de todo o país, logo mais, às 7 da noite, com a Voz do Brasil, às 7 e meia, aqui no NBR Notícias e também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.